É impressionante pessoal como os haters, né? Eles arrumam qualquer desculpa para criticar. Ontem só pela Thaís ter dito que estava com medo de arrancar os dentes, as pessoas já chamaram ela de fresca. Agora ela está com o rosto inchado e vão chamar de novo, será? Porque eles pensam pessoal, porque a pessoa é famosa, que a pessoa está no céu, que a pessoa não pode reclamar de absolutamente nada que aconteça. É uma forma bem ruim de se ver a vida, né? Eu acho que é muita inveja mesmo. Gente, fora o laser hoje que eu estou indo fazer, né? O doutor e a doutora me passaram essa injeção, ó. Estou indo tomar. Dizem que é boa para desinchar, sabe? E esse inchaço passar logo. Pois é, eu vou tomar essa picada hoje na mão, né? Ninguém merece, né? A pessoa já está lascada. E eu tenho que tomar a injeção. Acho que tudo já é. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.